Jesus, a verdade que liberta. Em João capítulo 8, versículo 36, diz a Bíblia Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus! Esse Filho que a Palavra de Deus declara é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a única verdade que pode libertar o homem do diabo, o pai da mentira, e fazer com que esta pessoa fique livre das garras do pecado. Por isso, Jesus é a verdade que liberta. Quando nós estudamos a história dos libertadores nacionalistas, nós encontramos, por exemplo, Simón Bolívar, que foi o libertador da Bolívia, José Artigas, libertador do Uruguai, Solano Lopes, do Paraguai, Sam Martim, da Argentina, José Ficaribaldi, na Itália, no Brasil, Dom Pedro I, da escravidão negra no Brasil, a Princesa Isabel, através da Lei Áurea, e a Inconfidência Mineira, por meio de Joaquim José, conhecido por Tiradentes. Todos esses libertadores, eles se destacaram como pessoas importantes para a história de suas nações e povos. Porém, todos morreram em seus pecados e não puderam fazer o que somente Jesus foi capaz de realizar, que foi abrir a porta da salvação e da verdade no Calvário, a qual havia sido fechada pelo Adão, através da mentira no Jardim, no Éden. Meus amados, por esta razão, o Filho de Deus é o libertador. Somente Ele, ao se manifestar na terra, desfez as obras do príncipe das trevas, Satanás. O próprio Jesus declarou no versículo de número 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele foi morto, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Entregue seu coração a Cristo, e você estará livre das garras da escravidão, da mentira e do pecado. Entregue seu coração a Cristo, e você estará livre das garras da escravidão.